É só uma aleta de dólar e o DJ Felipe tá envolvido, vai vendo A bandida é da firma, já conhece a navona descendo a esquina o vestido reflete Na lataria tá louca pro bote que é da periquita, mó breque caloura de evoque No charme desbanca o caramelo, a navona trancada G5 no morro deixa o mistério A bandida é da firma, já conhece a navona descendo a esquina o vestido reflete Na lataria tá louca pro bote que é da periquita, mó breque caloura de evoque No charme desbanca o caramelo, a navona trancada G5 no morro deixa o mistério Entra lá no Instagram pra ver como nóis tá, pode avisar que a tendência é só melhorar É, acharam a maleta de dólar dentro do Jaguar E os federal já veio aqui me procurar Aê, abre os passos que nóis tá passando hein, Gabrielzinho na voz, DJ Felipe no beat A bandida é da firma, já conhece a navona descendo a esquina o vestido reflete Na lataria tá louca pro bote que é da periquita, mó breque caloura de evoque No charme desbanca o caramelo, a navona trancada G5 no morro deixa o mistério A bandida é da firma, já conhece a navona descendo a esquina o vestido reflete Na lataria tá louca pro bote que é da periquita, mó breque caloura de evoque No charme desbanca o caramelo, a navona trancada G5 no morro deixa o mistério Entra lá no Instagram pra ver como nóis tá, pode avisar que a tendência é só melhorar É, acharam a maleta de dólar dentro do jaguar E os federal já veio aqui me procurar Entra lá no Instagram pra ver como nóis tá, pode avisar que a tendência é só melhorar É, acharam a maleta de dólar dentro do jaguar E os federal já veio aqui me procurar O federal já veio aqui me procurar O federal já veio aqui me procurar